Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo Antes de começar esse vídeo família, eu quero falar que ele tá muito épico Ficou muito, 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 muito engraçado Então veja até o final, eu joguei com o Spock e com o Pedrinho Ficou bem bacana E eu queria avisar pra galera de São Paulo, dia 10 de junho Agora já né, faltando poucos dias, vai acontecer o evento do Baixa Memória No Boa Vista Shopping Boa Vista Shopping, é o shopping que vocês tem que ir Dia 10 de junho E vai ter uma coisa muito legal lá, que vai ser o meu show Ele tem uma surpresa aqui, só a galera que for lá vai saber Então se você for de outra cidade e quer ter o show também Deixa aqui nos comentários qual que é a sua cidade que a gente vai tentar ir Beleza? Então é isso, bora pro vídeo Falou! E galera, começamos aqui a nossa querida partida de Bad Wars Uhuuu! Uhuuu! Tamo aqui né, Pedrinho, Spockito Tamo aqui no Piratas do Caribe né mano, tamo aqui no Pérola Negra que vocês podem ver É, é o Pérola Negra mesmo Galera, hoje o tema né, basicamente é Piratas do Caribe Porque a gente tá dentro de um barco É um barco? É, eles não foram barco Não, não é barco, é Não é cara, não, não, tem outro nome Não, não é barco Ah sim, tem, tem É vela, qual que é o nome? Não, eu não consigo lembrar o nome Tá na ponta da língua, sabe quando tá na ponta da língua E eu quero lembrar o nome e não consigo Mas o que? O que? Me conta, me conta Não, não, esse cara, é, não, eu não vou conseguir lembrar o nome É, o nome não é barco que eles falam É, não é navio também Carlet Hã? Carlet Que? É, tem nome de navio que se chama Scarlet Ah não, ok, não, não Eu ia falar escaravela Acho que não é escaravela Eu esqueci o nome Tudo bem É caravela, é caravela Caravela, não lembro se é assim É o Pérola, na verdade é Pérola, né Pérola Negra A gente tá dentro do Pérola Negra Que é, nossa querida Pera aí, eu tô chegando aqui perto do Fisch É meu navio, tá? Do Fisch não, do meio Cacá, cacá, cacá Pra galera que não entendeu Explica o que aconteceu no último vídeo do Bad Wars O que aconteceu, na verdade aconteceu dois vídeos atrás Na verdade, é não, não, é o último vídeo mesmo Eu não lembro mais qual vídeo foi Galera, o que acontece O último vídeo ficou cortado E eu tô tentando postar a segunda parte Só que a segunda parte ficou corrompida Bota lá, bota lá E eu não vou conseguir O que aconteceu, você morreu? Matei os dois, matei os dois Não, matei os dois Então, as duas partes Ficaram corrompidas Então, eu não sei se eu Eu tô pensando em tirar o vídeo Mas a galera curtiu até a metade Onde eu tava Que eu levei algumas Então, eu tô vendo Deixa o vídeo lá Então, eu tô vendo o que Ai, caraca Nossa, eu tirei o negócio da minha mão Eu sou muito no vídeo Mas eu vou ganhar ainda Confia, confia Eu não consegui matar o cara não Ele tá muito sem vida Nossa, pai Confia, meu Confia que aqui é baixa memória Levei eu Gente, faz o seguinte Pegou o diamante, Spock Você já ativou o Iron Forge Tá lá, tá lá o diamante Vai lá Eu não sei o pau do bagulho não O Patu O Patu O Patu, Dubu Olha o Fock É o modo da Kiss Dudu, mano Iron Forge já pra gente Ô, gente, faz o seguinte Quantos reais você tem aqui? Eu vou fazer espada reserva de pedra, tá? Por enquanto Tá Pra quando spawnar alguém morrer Já pegar a espada de pedra Ó, galerinha Do Minecraft Tô chegando a meus amores Meus amores Peguei seis esmeraldas E já dá pra fazer aquela famosa Aquela famosa Calcinha Ai, quase morreu E, pessoal, lembrando Que se você gosta, sabe? Se você gosta mesmo É mesmo É mesmo Você gosta de Bad Wars no canal Por favor, não se esqueça daquele Sabe aquele gostei? Maroto Aquele gostei que é Aquele gostei que é de lei Porque a galera adora Bad Wars aqui Mano, sério Vocês não tem noção É a série que eu acho que eu pego Um dos maiores feedbacks A galera, tipo, deixa dez Quinze mil likes Então, galera Vamos tentar no primeiro dia Pegar Pera aí Eu vou falar até My iPad do microfone Quinze mil likes Será que a gente consegue isso? Isso é um desafio Lógico A família tá unida Isso é um desafio, tá, galera? Eu vou deixar o desafio pra vocês de casa Vou até olhar no olho de vocês Hoje a gente tem o desafio de Quinze mil likes Ai, vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar Meu Deus, dou Você é louco? Vou matar, vou matar, vou matar dois Matei os dois já Não, não Não, não Vocês dividem dois Vocês dois estão seis de vida Mata aí, Spock Vou baixo Matamos um Foi Matei, matei, matei Boa, Spockinho Matou, matou, matou todos Então, galera Esse é o nosso desafio E bora lá, né? Bora lá que eu já tô pegando aqui Vocês estão ligados que aqui nesses baús Tem uns negócios, né? Ah, já pegaram Eu não sabia Eu aprendi no meio do negócio Olha, eu tô com um já Mano, eu já tô com calça de diamante E eu vou tentar pegar mais pra Sei lá, pra todo mundo ter também Tá bom? Demorou, demorou, KK Eu acho legal a gente fazer logo o bisírio, viu? Porque já vai começar os caras Que nem louco Eu peguei uma esmeralda Peguei uma esmeralda Tá, velho Pega esses féis aqui Tá Deixa eu guardar aqui As coisas pra vocês Estão avançando a gente Os azuis estão com raiva da gente aqui Pode vir Pode vir Tudo bem Uhul Cadê? Cadê o azul? Pera aí, pera aí Cadê o azul? O azul tá ali O azul tá ali Vem, azul Vem Ai, nossa Vem Nossa É, dois diamantes Deixa aí, Pocão Deixa dois diamantes Faz mais espada de pedra e reserva, Pocão Caraca Matei, mano Joguei muito Que isso Precisamos de seis diamantes Ou baixa Quatro diamantes, quer dizer Tá, calma Consegui pegar quatro diamantes Tá, tá O amarelo tá Tá indo no verde ali Não, o amarelo tá indo no azul Eu vou deixar eles ir Eles brigarem ali Daqui a pouco Eu vou pegando mais coisa Nossa, eu matei um cara com espada de diamante agora, gente Tá Cara, a gente tá jogando muito, muito bem Já consegui Mano É sério Galera, só pra vocês terem noção Eu tô em quatro minutos E eu já consegui fazer a nossa calça Então Tem uma esmeralda aí no baú, hein? Estamos muito bem O que? O que você falou? Tem aqui? Tem uma esmeralda no baú Deixa eu guardar essas esmeraldas 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 pra produzir Ai, eu caí Nossa, no reto Vou fazer o primeiro, né? Já sabe, né? Vou fazer o primeiro Bob Uhul Bob, mulher Bob Bob Chegou Bob 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 Já sabe, né? Proteger a nossa caminha Aqui, ó Bob Já sabe, né? Lindão Ô, você tá bonito O azul tá avançando Ô, o Bob deu um tapa no cabelo Tá mais bonito Que que é isso? Tá bonito mesmo, hein? Ah, ele Olha só que menino lindo O nariz dele Tá bonito, hein? Ô, Bob Eu acho que o Bob Quer conhecer a Boba, né, mano? Deve ser Com certeza Deve ser, né, família? Vamos lá Seguinte Ô, Naruto Dez-nove não é vinte Vamo lá Nossa, que é isso? Aqui eu vou sair o Spock Não é o Spock Boa Ah, eu matei o cara Isso é Isso não Valeu muito a pena Mano, se matar o Starapult Quebra Ah, morri Ai, papai Tá, tá Volta, volta, volta Boa Voltei, voltei Vou guardar aqui Tá, a gente tem quatro Esmeraldas Deixa essas quatro Esmeraldas aí, gente Porque a gente precisa Pra fazer Obsidian Beleza, beleza A gente tem que ficar pegando ali E os diamantes, né Pra gente poder ter A gente precisa de diamante Pra poder ter Ó, pra poder ter mais itens, né Bom, seguinte Vou tentar Nossa, que isso, cara Que isso Ô, esse cara Ô, esse cara Tá só me dando KNOCKBACK, velho Porque eu não sei o que é KNOCKBACK É quando ele me dá um hit Repulsão Eu tenho uma repulsão, né Repulsão é me jogar pra trás Ih, a cama do azul já era, mano Já? Os caras tão brincando com a gente Já morreu Vamo acabar com o verde Tá vendo aí, ó Tá brincando na leve, mano Tá brincando na leve, mano Ô, baixo Faz picareta e eu faço machado De Dima Vamo mostrar nos caras Picareta? Ah, tá Ok, ok Picareta de Dima E eu faço machado Não, não Picareta de Dima não vale a pena, não Vou fazer... O verde já tem um sirio Ah, então beleza Então eu já... Um pouquinho mais diamante aí pra nós Fiz com eficiência 2 É, rapidão Vou fazer machado aqui Ô, meu capacete tá brilhando já Bacana Tá bonito Tá bonito, tá bonito Tô na... 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 Não, Pedro, ele tem não Tô na... Tô na... É que eu vou lá buscar? Vou lá buscar Cali também é cantador aqui, ó Canteiro Fala buscar O baixo, onde você tá? Tá no meio? Tô aqui no meio te esperando, meu lindão Ai, meu Deus Quase que eu caí Ai, quase Quase que eu caí Tá, é pra aí aonde? Ó, tem alguém... Ó, tem um vermelho pra nossa... Ah, é a gente Esquece o que eu disse Ô, eu peguei 4 esmeraldas Peraí que eu tô... 4, volta pra fazer obsidian Volta Aí você já coloca os obsidian Não, era bom você fazer... Tem diamante no baú Tem diamante no baú Dá pra mim, dá pra mim aqui Os esmeraldas ficam aí no meio Continuam no meio Tá, beleza Beleuza Eu vou tentar ir pro amarelo Porque o amarelo ainda tá vivo E o verde também tá tentando Então vai ser dois ataques e um só Aí, ó Então ele vai ter que se preocupar com dois Ó, ó, ó Nem tá vendo que eu tô chegando Não, nem vou Ele me achou Hum Ó, ó, o azul já era Ó, o Cauê, mano Ó, mano Não acredito Não, não Ah, tá, ufa Eu achei que o do verde tava me matando É, eu tentei destruir a do... Pronto, obsidian colocado Boa Obsidian colocado Eu ia... Eu achei que o verde tava me atrapalhando Mas não era, não Ó, ó Ó, Spock, boa, boa Ô, Pedrinho Eu vou fazer o seguinte Enquanto o Spock tá fazendo a ilha pra ir ali Eu vou já fazer uma picare... Um machado Tem machado aí? Eu tenho, eu tenho machado Vamos dar o machado aí que você tem Porque senão a gente vai gastar muito... Tá, então vem com uma espada aí Porque eu vou... Ou eu bato com machado também, né? Não, pega a espada aí de pedra por enquanto Tá ótimo O suficiente Tá, eu vou... Vou pegar um bloco Fazer picareta também Pra calção Tá, eu vou... Ô, Spock, vem comigo Vamos comigo Vou fazer o ataque Do time Ah, a gente vai atacar aqui? Amarelo Agora começa o ataque Tá, vai, vai, vai Tô atrás de tu Ô, Spock, você vai ter que... Nossa, Spock, vai Boa, Spock Vai, vai, vai Matei um Vem, vem, Spock Vai lá, vai lá Nossa Mataram Que isso? Que isso? Tomei um toco só, mano Tomei um toco só Esse cara tomou do turbo, mano Nossa, mano Tomei um toco, véi Um tocaço Tomei uma só na fuça Na fuça Tá, não Tranquilo É Vou tentar pegar a diamante da... Da ilha do amarelo A gente pode tentar Ou ir no amarelo Eu não sei como é que tá o verde ainda Eu nem olhei Eu acho que o verde também tá... O azul já era O verde é o melhor O verde é o melhor Porque ele tá sozinho num canto, entendeu? É O verde não tá sofrendo No ataque O amarelo tá indo aí, ó O meu amarelo tá indo aí Tá, tá Vou matar ele aqui Vou matar ele antes que ele mate o nosso... Eu vou aqui, ó Vou pegar recurso do azul Ih, mano Tá vindo o Naruto pra cima de mim Ei, Naruto Mano Mano O... O grandão caiu, viu? O grandão morreu Foi O Bob? O Bob morreu O quê? Não Não acredito O cara deu só um topão O Bob não O cara nem brincou Ó, peguei recurso Do azul Ah, não acredito Nossa, eu não bei agora Tá, eu tô atrapalhando meio que o amarelo Pro verde chegar Pro eu poder depois destruir, entendeu? Então eu tô meio que ajudando o verde A destruir o amarelo É um amigo Sabe aquele Amigo do meu amigo é meu inimigo? Não Não, não Acho que tá errado Inimigo do meu amigo é... É Não, pera O inimigo do meu am... Não O inimigo do meu amigo é meu amigo Pelo amor de Deus O inimigo do meu amigo é meu inimigo O inimigo do meu inimigo é meu amigo Ah, é verdade O inimigo do meu inimigo é inimigo O inimigo do meu inimigo que é inimigo é meu inimigo Bate nele, Spock Bate nele, bate nele Não tenta quebrar não Caraca Ele tá com a espada boa Já matei, já matei, já matei É... Tá, o amigo do... Eu já... Caraca, é o inimigo do meu amigo é meu amigo, mano Pronto, ativei chave Ó, que isso, é isso aí Não, desculpa aí Poco tá jogando o fino, né, mano Não, fino, fino, né, mano Por exemplo, eu tô indo agora destruir o do amarelo, véi Porque... O amarelo tá indo agora destruir o meu Tô indo pegar a esmeralda aqui Ó, bateu o do amarelo Tá vendo? Fino, né? Perdi algumas coisas Perdi Mas... Pelo menos eu fiz o trabalho, né Que era só ir lá Eu fiz o papel mais fácil Que é matar o... Ó, ó Vou matar os dois amarelos, tá? Então bora... Não, não Eu vou matar eles Quem disse? Peguei duas esmeraldas Quer matar os amarelos? Então eu vou matar o verde Vou matar o verde Mas falando... Sim, você pode matar o verde, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer Ô, Pedro, como chama o navio do Salazar? É... Vamos dizer, Silent Mary É... Nossa, eu fiquei com medo que era você Tá, vamos no verde aí Vamos no verde Vamos matar esse cara aqui Peraí Ah, eu vou arrobar um aqui Vem, 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 Pedro Vem Matei Vou quebrar É o seu retorno, Bob Duvido, duvido, duvido Tu morreu? Não, morri, mas eu quero ver você quebrar Quebrou? Não Quebrou! Que isso, Pedro? Que isso, cara? Fino, hein? Fino, hein? Não, caraca, não Finaço, cara Eu vou criar um caminho só Finaço Não, é um caminho só A gente explodiu? O Pérola Negra nunca perderá, cara Não, eu e o Pedro no mesmo time não tem como ganhar, velho Sério, não tem como perder, né, velho? A gente só brincou na neve deles, né? Vamos brincar mais com eles Mano, ele tá desfazendo da minha defesa Spock, 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 eu nunca falei isso Eu falei que eu e o Pedro no ataque é melhor Você na defesa, com certeza É imbatível, Spock, imbatível, sério Vamos brincar com eles ali, eles tão brincando na neve embaixo Vamos brincar Peraí que eu vou fazer Fazer uma espada Fazer uma espada aqui O único caminho é pelo meio Peraí, peraí, peraí Peraí que eu tô indo Que isso? Tá, mano, relaxa Que o pai aqui tem... Ô, 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 ô Ó, ó o Pedro ali Vai morrer, Pedro Você vai ver Pedro doido Ó, o Pedro tá... Que isso? O Pedro matou um já Ó, o Pedro, vamos ver se ele leva dois Ih, ih Não, não deu Tá com meio de vida Meio Um tá com meio e outro tá com doze Vai, terminou Baixo ganhou Boa, baixo Valeu, valeu Foi um Que isso? Vou perder, vou perder Vou perder, mas aqui não Boa, mulher Aqui não, né, Brasil? Aqui não Foi o top Olha Que isso? Não foi o top kill, não Ô, Pedro Que isso? Uma mais que eu, Pedro Acabou Não tem mais amizade Caraca, só matei dois Que isso? Mas bom, pessoal Foi isso O vídeo de hoje Muito bacana O nosso Bad Wars Aqui dos piratas Se você curtiu E quer que essa série continue Deixa aquele gostei Boladão Que eu vou curtir pra caramba Tamo junto, família E é nóis Valeu Falou 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 Obrigado.